E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Vou mostrar aqui as atualizações da ponta. Eu troquei o Fenrir, eu achei assim o Fenrir, eles deram uma nerfada violenta no Fenrir, né? Então eu achei o Fenrir lento, ele apanha do Marius, então, meu, e fora que, não sei, eu não gostei muito, né? Então, eu dei uma... Já que o meu Lins, ele tá com arma dele, né? Ele tá com dois espetos aqui, que é a arma dele, então vou dar uma testada aí. E fora que eu também tenho o piloto do Lins, que é esse aqui, né? Então ele dá uma habilidade, ele dá o Quantum Raider, quando ele utiliza a habilidade do Lins, em que ele ficar invisível, ele ganha também o radar de poder enxergar quem é que tá escondido. Então, eu tô upando aqui as armas, né? Tô dando uma upada aqui nas armas, mas se bobear, acho que entre hoje e amanhã vai ter aquele desconto de 40%. Então, se aparecer desconto de 40%, ou se tiver, tipo, de 50% de velocidade de upgrade, talvez eu dê uma focada no Lins e eu vou deixar o Lins no MK2. Então, eu vou dar uma focada no Lins e primeiros testes eu achei, assim, bem positivos, né? Eu ganhei esse Immune Amplifier, então eu botei aqui também no Lins, né? Aí eu vou dar uma upada nele pra também desbloquear essa habilidade 5, tá? Vou aproveitar também pra desbloquear, abrir aqui alguns baús. Eu tenho 10, mas aqui eu vou abrir um por um. Então, assim, fica mais daquele ar de mistério, né? Então, eu abri aqui os presentinhos. Ah, o Ripper, eu já tenho esse Ripper. Então, hoje eu finalizei, assim, ó, todas as missões desse aqui, Operation. Então, eu juntei bastante desse aqui. Então, vamos ver o que ele me dá, né? Eu queria um robô, na verdade. Ah, cara, Lins, eu já tenho o Lins. Se bem que eu já tinha ganhado outro Lins, né? Mas eu vendi. Pra mim, um já tá bom, né? Não gosto de ter fogo repetido. Uh! Ah, eu ganhei uma skin. Do Imuji. Eu ganhei uma skin. Ah, eu esqueci de comentar também, que eu ganhei skin do, 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 do Coiso. Do, do Lins, né? Eu ganhei assim, abrindo o baú, então ele dá 5% a mais de, de escudo. Então, é, cara, eu tô... Tá bem legal isso aí. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Arma boa, ele só dá... Só dá pouca coisa. Despeço, só dá pra me dar de... Oh! Munique? Eu acho que o Munique é a... É do Lins... Ah, não. É do Imuji. Ai, não. Interessante. Ganhei uma pilota. Cara, ganhei uma... Ganhei um Muji. Cara, ganhei um Muji, cara. Kurukus, ganhei um Muji. Kurukus. Deixa eu trocar aqui. Ginger Hobbit. Really, 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 really. Ganhei um Muji, cara. Né? Caraco, ó. Ardem um Muji, então eu não preciso trocar o... 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 Caraco, mano. Ganhei um Muji. Mas deixa eu colocar o... O... A heroína dele. O piloto dele. Que é aquela lá. Que eu ganhei agora há pouco. Cadê, 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 cadê? É lá. Ó. Ó. Imuji, enquanto ele está voando. A arma, ele dá... Dá... Dá um adicional e reduz a defesa do inimigo. Caraco, mano. Que da hora, cara. Que da hora. Deixa eu botei esses... Cara, ganhei um Muji. Deixa eu ver se tem... Se tem algumas armas... Ou eu posso colocar esses culture. Ó. Needle. Cara, é... Vou dar uma upada nele depois. Que legal, cara. Eu falei em robô. Aí ganhei o robô, cara. Mais espetos. Para mim, eu não tenho interesse em colocar esse espeto. Porque... Eu só coloquei para o Linz, né? Mas fora isso, eu não... Olha, ganhei mais uma piloto. Ela é para quem? É para o Crysis. Eu não sei qual que é o Crysis. Belezinha. Cara, eu gostei. Dessa vez, eu... Foi bem positivo. Eu ganhei duas pilotos. E... E um robô. Ou eu ganhei mais uma... Mais uma skin do... Do coisa. Acho que... Acho que é RP-Térmio, cara. É, eu ganhei mais um RP-Térmio. Né? Então... Ah... Será que eu dou uma testada no Imoji? Não, Imoji ele está muito fraco. Né? Ele tem que botar pelo menos no... Nível... Oito... Sete ou oito para poder brincar, né? Então... Imoji... E eu falo que eu não tenho arma para ele, né? Então... Eu preciso dar uma... Melhorada no... 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 No Fafnir que eu ganhei. Né? Com... Com essa skin nova. E o... Imoji. Então... Mas... Chega de delongas. Vamos agora testar aqui o... O Lins. Meu foco agora é deixar o Lins no MK2. Então... Eu sempre começo com Skyros. Eu gosto de Skyros. Aí eu estou gostando do... De jogar com o Lins. Ainda tenho que aprender a jogar com ele. Jump. Jump, 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 jump. Vou pegar o terceiro. Deve ter... Deve ter um... Deve ter um misterado aqui. Pelo menos eu não vou estar sozinho. Porque vai ter dois Skyros. O Lins no MK2. Olha, os caras deixaram de se proteger. Nossa, ele vai... Vai ser dois atacantes. Cara, a estratégia está muito boa. Eu vou voltar. Eu vou voltar, gente. Eu acho que... Eu vou seguir ele. Vai ser dois Skyros. Ninguém vai conseguir matar dois homens. Porra, puro puço. Sem rir, cara. Ninguém vai conseguir matar dois homens ao mesmo tempo. Cara, essa é a melhor estratégia. Eu lembro que uma vez eu fiz com alguém. Essa é a mesma estratégia. Ah, bosta, cara. Não vou dar na boca, não vou dar na boca. Ih, deixa eu fugir daqui. Tem muito inimigo, não vale a pena. Olha o Lince. Com isso. Que bosta. Ó, daqui eu vou... Com... Sarah. Olha o Lince. Tem que travar o Lince aí. Aqui. Ah, comando. Tem que ter uma tiro espacial. Isso. Nossa, batei dois. Ajudei, né? Ajudei a matar. Aê. Afeita. Afeita. Apóstolo. Exatamente. Nossa, e já estão usando Titã, cara. Tem que ter uma graça. Tem que ter uma garça. Isso, eu vou matar o Triton Slayer, eu vou tomar um ativo espacial, eu vou matar o Triton Slayer. Eu vou matar o Triton Slayer, eu vou matar o Triton Slayer, eu vou matar o Triton Slayer. Eu vou matar o Triton Slayer, eu vou matar o Triton Slayer. 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 Vai tomar o meu pisão da morte. A maldição. Eu tenho que tomar tiro espacial Morre esse dia Eu tenho que tomar um monte de monte de monte Olá monte Sim Eu ajudo aqui ou eu pego o farol Eu preciso te ajudar Eu preciso te ajudar É difícil se você continuar Nossa velho Ah mais um jogo Estou tomando dano aqui Quem é que está me... Vezes 4 Morri maldito Eu vou com o Linz Vou testar o Linz aqui pela primeira vez Vai tomar o meu espeto da morte Vamos lá Maté Não Vai tomar o meu espeto da morte Espeto 150 150 Abos Tem que calcular a distância da arma, que é 150, caraca mano, top 2, 5 assist, 6 kill, mas o meu dano foi menor, mas mesmo assim cara, eu matei mais, é, eu matei mais, é, eu vou ter, vou, talvez a gameplay de hoje vai ser bem curta, pois, vou precisar jantar gente, então, só vou jogar mais uma vez, mostrar a jogabilidade com o Lins, cara, eu tô gostando, eu acho que o Lins tá um pouco melhor de jogar, do que com o Fenrir, eu não tava gostando muito dele, eu só tava jogando com ele porque, ele era, ele foi um dos primeiros a chegar no MK2, né, mas, eles nerfaram muito o Fenrir, então, eu não sei, não gostei muito, parei de jogo, eu vou dar uma focada no Lins, o Lins, ele tava bem mais forte, eu acho que até uns 3, 4 meses atrás, né, deram uma nerfada, né, mas, ainda tá, assim, legalzinho, legalzinho, esse robô, eu acho que é o Fenrir, eu acho que é o Fenrir, né, não sei, outro robô que também não tô gostando, é um que ele fica, e morreu, um palhaço, 3, 4 meses atrás, né, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, Por que a gente está atuando? Eu peço o que é a minha cara Ela é uma cara A gente está atuando Eu estou aqui com a minicampar Minitorinha, esqueci o nome daquele... Já que tem um monte aqui concentrado... Vai tomar minha névoa de um mal. Bosta de besteira, equipe de roll-out. Ah, bosta! Ah, bosta! Minha névoa de um mal. Que lindo! Que lindo! Ah, que besteira! Eu vou aqui no mesmo lugar. Ahn... Eu vou curtir. Quanto tempo desse tipo de barulho? Quanto tempo de espetra! Quanto tempo de espetra! Yeah! Eu tô invisível pra eles. Vai tomar meu espeto! Isso! Double kill! Ah, bosta! Ah, bosta! Que foda meu! Nessa cara! Que lindo! Tá muito bom! Bando, hein? Ah, bosta! Nossa, bosta! Ih! O poder... Titan! Tenar, hein? Vim por... Super! Ah, bosta! Fiz! Tchau! 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 Nia! Tchau! E aí E aí E aí Eu tô matando animal Esqueci de falar que eu subi de liga E nem sei como E nem sei porquê Eu não sei se falei isso no último vídeo Mas eu tava no Diamante 2 Agora eu tô no Elite Mas é uma visão Vai ter uma tiro espacial Ah, bosta! Ah, assiste! Ah, morri! Cara, o que ele tá Tá bem legal Tá bem legal Deixa eu ajudar aqui Vai ter um Slayer Caraco, mano! Matei um Titã Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Viu? Ixi! Voa, voa, voa! Voa, voa! Voa, voa! Passarinha! Ixi! 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 Caraco, mano! Vai ter uma... Estilo espacial Tô, voa! Aque encontrar uma... Tô! Vai, voa, voa! E aí, voa, voa! O que é que eu posso fazer? A bosta, a bosta, a bosta, a bosta, a bosta, a bosta mori, mori pela minha burrissima. Verde, cara, mas que pacas. Abono pela minha burrissima. Acho que dá, temos o hook aqui. Você viu que tem empatado, né? Ah, não acredito, meu. Batei pra carona. Não pedei. Deixe-me ir tão far off. Pedei-me. Deixe-me. O cara tomou tanto tiro espacial para morrer, perder, mas cara, eu matei bastante, eu acho que fiz top 1 de matança, olha, top 1, olha o dano que eu dei também, eu joguei muito bem essa partida, eu estou com 3.700 e pouco, eu estava com 2.500, eu não sei como eu subi de, agora eu estou no expert 2, eu não esperava isso. Nossa, a guilda está aqui no D, aí está sim cara, cara, está bem legal, está bem legal, eu ia finalizar game play, mas está tão legal que eu vou mais uma game play. Essa última partida foi, foi, foi da hora, foi muito da hora. Nossa, eu matei, nossa, eu matei muito cara, matei muito. E outra coisa que eu não entendo é que eu estava com 2.800, 2.900 de troféu, né? E de lá para cá, e eu sempre estava nessa faixa de 2.800 a 3.000 de troféu, né? De lá para cá, eu não, eu não fui tanta coisa, porque vocês sabem que para o Pac demora para caramba, né? Para quem é free. Eu sou jogador free, não demora. Mas eu não entendo como eu consegui subir de liga. Eu estou mesmo, eu estou mesmo um poucozinho aqui, né? Passi não, passi não. Vamos embora. Deixa eu pegar aqui o farol. O importante é quem pega o farol. Quem ganha é quem pega o farol. Vamos pegar o farol, gente. Deixa eu voltar aqui. Ajuda aqui meus colegas. Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Cad vai ter uma meio espírita falei cara, e o Skyros é muito fraco contra Lins, fora do Cazulo, ele mata rapidinho agora tem 2x e o Skyros é muito fraco vai tomar 1x e o Skyros é muito fraco e o Skyros é muito fraco e o Skyros é muito fraco Isso! Ah, bosta! Ah, bosta! Ó, tem um monte de amontoado e eu vou de ar. Ah, bosta! Isso! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Eu vou de... Nossa, o combate aqui tá intenso aqui. Deixa eu mate esse maldito. Trava, trava. Ah, bosta! Não usa game, dá pra matar, dá pra matar. Titan Slayer! Isso! Uh! Nossa! Tá isso acerta a boca. ganhamos é combate é combate de alta intensidade foi bem legal essa outra partida também é que o levi de coque então vou dar uma finalizada na game play gente realmente o link ele tá tá legal de jogar depois que eu consegui a arma dele então tá bem bacana né acho que tem hoje promoção que eu uso a cara eu gastei bastante só vou ocupar um de cada para não falar que eu nunca não fiz né então eu deu de uma opada no level acho que é isso aí eu vou colocar o link no mk2 né depois do link eu vou focar no emoji aí depois do emoji eu vou dar uma focada no mender e aí depois do mender talvez talvez eu que o fafineiro né mas fafineiro eu já tenho aqui né então ah eu vou deixar outro fafineiro aqui no mk2 também e eu e o escorpião também no mk2 então tem muito roubo para o papo aí depois dos robôs eu volto ao parque as armas você precisou passar mas porque não adianta ter roubou forte se as armas eles estão tirando pouco né então minha tendência também é deixar as armas no mk2 belezinha tem que focar também nas armas do do lins pelo menos é level 6 ou level 7 a gente tem muita coisa a preocupar mas até que estou indo bem gente eu não esperava estar numa liga superior aqui ok então é isso gente valeu